É tão bonito quando a gente perde o brilho Então a vida nos faz o favor De entregar pro coração Pedaços de estrelas do céu pra outra vez nos iluminar Com um sorriso ou dois ou um segredo Que se expôs tão gentilmente que nem deu pra perceber Com um abraço apertado ou uma voz do outro lado De uma ligação só pra acalmar o coração E eu só quero agradecer Por ter vocês pra acompanhar minhas loucuras Me deixar bem mais segura Daquilo que eu posso ser Se eu somente acreditar Por almoçar depois do horário Falar mal do Bolsonaro e desenhar Do índice Mário escogumelo sem parar Por dar risada de tudo e sempre colorir meu mundo Com as cores mais bonitas que eu já vi alguém pintar Por me amarem com a mesma intensidade E por serem de verdade A melhor família que eu pudesse ganhar É engraçado como a gente ganha as coisas que precisa Mesmo sem saber que vai precisar E o coração só e sem nem mesmo notar Que é feliz por compartilhar De um sorriso ou dois ou de um minuto Que se foi pelo relógio mais eterno em nós De um abraço apertado ou um conselho Que é dado sem a intenção e ainda assim acalma o coração Eu só quero agradecer Mais uma vez Por me aguentarem e segurar Me tornarem mais maduro E me mostrarem Que os sonhos não se devem adiar Por almoçar depois do horário Falar mal do Bolsonaro e desenhar Do índice Mário escogumelo sem parar Por dar risada de tudo e sempre colorir meu mundo Com as cores mais bonitas que eu já vi alguém pintar Vou me amarem com a mesma intensidade E ter serem de verdade Fica em casa porque tenho coroa Vivo Mostra o teu trabalhinho Pode falar? Pode falar Tudo bem, galera? Vai ficar tudo bem Fica em casa A gente já vai embora Fica em casa Que dará tudo certo Deus está cuidando de nós